Olá! A cidade catarinense de Pomerode é um pedacinho da Alemanha no Brasil, onde as tradições e a cultura germânica são cultivadas com dedicação. Legados que permanecem há mais de um século no idioma, na arquitetura, na gastronomia, na música, no artesanato e nas festas. Um dos maiores eventos de Páscoa da América Latina, a Osterfest celebra as tradições dos imigrantes alemães que colonizaram o Vale Europeu em Santa Catarina. E Pomerode se torna ainda mais colorida, para celebrar as mais genuínas tradições trazidas por seus antepassados. O nome Páscoa é de origem hebraica. A palavra significa passagem. Para os cristãos, a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo três dias após a sua morte na cruz. E por isso, é considerada um fundamento da fé cristã. Pomerode nos enche de orgulho por conquistar, mais uma vez, o recorde mundial de maior ovo de Páscoa decorado do mundo, com 16 metros e 72 centímetros, pelo Guinness Book. Nessa 15ª Osterfest, a cidade recebe centenas de turistas, mobilizando economicamente a região e mantendo viva as tradições. Nossa convidada de hoje foi a autora do desenho desse ovo gigante. Recebo a artesã Joana Varrotscraft. O Mulher em Foco está começando. Joana é a artista que está por trás da decoração, de uma das principais atrações da Osterfest em Pomerode, o maior ovo de Páscoa do mundo. Seja bem-vinda, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar colocando um pouco do meu trabalho aí para o público. Que maravilha, Joana. Eu quero que você conte para nós, você pinta desde quando? Pois é, a minha história com a arte começou desde cedo, aproximadamente aos 6, 7 anos de idade. Eu era daquele tipo de criança que adorava os cadernos de colorir. Então, minha mãe vivia comprando lápis de cor, giz de cera, guache, dá-lhe pintar caderno, fazer desenho em folhas nos cadernos da escola. E ela, percebendo essa habilidade ou esse interesse, surgiu a oportunidade de me colocar em aulas específicas de pintura em porcelana. Isso aqui em Pomerode, naquela época, estava no auge. Temos aqui a Porcelana Schmidt, que é uma empresa também nacionalmente reconhecida. E, por conta disso, existiam muitas pessoas, na época, 40 anos atrás, que pintavam em porcelana. Então, vimos nisso um nicho de oportunidade e de interesse. E assim começou. Eu estive, inicialmente, nesse padrão mais básico, aprender toda a parte inicial, como mistura tinta, como compra os pincéis, que pincéis utilizar, como é que usa, todas as informações bem iniciais. Eu tive com a minha primeira professora. Ela se chamava Úrsula Basten Bar. Então, fiquei com ela aproximadamente, se não me engano, uns quatro anos, ao que me recordo. Consegui depois, vamos chamar assim, um nível mais intermediário, quando eu consegui me aprimorar um pouco, elaborar um pouco mais essa técnica. Passei, então, para uma segunda professora, a professora Dorita Campestrini. E, nessa época, tive a oportunidade de pintar junto com a minha mãe. E a mãe também tinha um interesse, acho que, desde cedo. Então, sempre tem muito aquela questão, assim, que os pais investem nos filhos aquilo que eles também gostariam de fazer. Então, minha mãe tinha um pouco disso. Era um sonho dela também, pintar porcelana. E, durante um tempo, nós conseguimos conciliar essa atividade juntas. Depois, por questões de trabalho, e a gente acabou, só eu continuando, ela encerrou as atividades das aulas. E eu continuei um pouco mais ainda. Então, pratiquei com professoras, uma terceira depois ainda, a professora Rosita Juncker, mais ou menos até os meus 18 para 19 anos. Então, de aula, propriamente dita, foram 13 anos ao que me recordo. Então, isso quer dizer que, para fazer uma boa pintura em porcelana, precisa, em média, de mais de 10 anos de aula, Joana? Eu vou te dizer que não é um processo rápido de se aprender. Existe muita questão de coordenação motora fina envolvida. À medida que você consegue um bom resultado com algumas técnicas, você vai evoluindo e fazendo tentativas com outros materiais, outros tipos de tinta, outros tipos de lustres, enfim. E, para você considerar, assim, pronto, agora eu consigo fazer uma peça sozinha, algo que seja comercial ou visualmente aceitável, sim, demora alguns anos de aprendizado para isso. Não é alguma coisa, assim, que ao final de um ano letivo a gente consegue já um bom resultado. Não é assim tão rápido, não. E dá de perceber essa evolução, com certeza, né? Alguém que começou já com habilidade, 13 anos estudando, imagina o resultado. Você falou há pouco que tem uma fábrica grande de porcelanas na região de Pomerode e que aquelas louças, então, claras, brancas, cheias de oportunidades, trazendo ali, imagina, deve ser maravilhoso, né? Poder escolher se é um prato, se é uma xícara. Esse acesso também manifesta, abre mais a vontade de fazer a pintura? Bom, com certeza. A gente convivia com as porcelanas desde cedo, né? A porcelana Schmitt tinha um know-how muito forte nos jogos de café, nos jogos de jantar, Então, tinha uma diversidade bastante grande de porcelana branca para a gente escolher o que decorar. Porta-joias, vários tipos de vaso, porta-condimentos, pratos, xícaras, canecas e por aí vai. Praticamente dá para dizer que tudo que era branco aceitava tinta e dava para pintar, né? E durante muito tempo foi assim. Uma coisa, assim, que incentivou muito esse tipo de arte aqui em Pomerode, nos idos dos anos 80, quando Pomerode estava ainda, vamos dizer assim, engatinhando no turismo, foi construído aqui o que hoje é conhecido como nosso Pórtico Sul, o portal de entrada da cidade, e lá eram realizadas exposições. Então, todas essas professoras que eu mencionei antigamente e todos os seus alunos, eles, durante um certo período do ano, eles expunham suas peças naquele local. Então, a gente selecionava aquilo que de melhor a gente conseguia produzir no ano para que no ano seguinte realizasse essa exposição. Então, isso tinha, assim, toda uma pompa, né? Uma valorização, um incentivo desses artistas para que realmente se empenhassem e que aquilo se tornasse tipo assim, produto made in Pomerode, né? Isso foi um fator, assim, que alavancou, vamos dizer assim, o recebimento de excursões. O Pomerode começou a receber muitos ônibus, né? Das mais variadas regiões do Brasil. E um dos produtos que se colocava à disposição para esse público era, então, dentre as várias questões de artesanato, a pintura em porcelana. Eu, pelo menos, comecei assim. Que bom! Nunca mais vai esquecer, né? Guardava as melhores peças com esse incentivo da prefeitura para colocar quem chegasse à cidade e pudesse visualizar. E a parte comercial. Depois disso, você e sua mãe começaram a vender as peças. A pergunta é, quem é esse público? Ele faz uma encomenda? Ele escolhe alguma coisa combinando as cores? Você recebeu esse tipo de pedido? Ainda recebe? Quem é o interessado pela pintura em porcelana? O público é o mais variado possível. Começou com turistas. E eu comecei com os produtos, comercialmente falando, todos aqueles que levavam a marca Pomerode. Então, eu pintava pratinhos, broches, abridores de garrafa, pequenas plaquinhas ou coisas miúdas, coisa que turista consegue levar num pacote ou dentro da bolsa, mas tudo sempre escrito Pomerode e Santa Catarina. Então, isso era o que mais saía, porque o interesse era levar lembranças. Obviamente, paralelamente a isso, eu também produzia peças de maior porte. E esses, vamos dizer assim, esses produtos eram mais aceitos num mercado mais interno. Para presentes, presente de casamento, bodas de ouro, bodas de prata. Fiz também muitas lembrancinhas de confirmação ou de crisma, né? Então, nesse sentido, quando a gente também percebeu esse mercado interno, nós abrimos uma loja particular. Minha mãe, então, sempre com essa visão empreendedora, né? Ela sempre trabalhou em comércio, foi comerciante a vida toda. E quando ela teve a oportunidade de se aposentar, nós decidimos abrir nosso próprio negócio. Antes disso, esse comércio, vamos dizer assim, para turistas, né? Nós participávamos de uma associação de artesãos, que foi criada aqui em Pomerode há muito tempo atrás. Então, por essa associação, eu comecei com essas lembranças para turistas, né? E depois, quando nós tivemos a oportunidade de abrir a nossa loja própria, aí eu conseguia aumentar a gama de produtos à disposição, né? Eu conseguia produzir no meu tempo, né? Porque você precisa de... Um tempo maior, uma peça, não se termina assim, em meia hora, em uma hora. Talvez uma peça pequena, ímãs de geladeira, por exemplo, eu consigo fazer uma produção maior em uma hora, né? Mas um vaso, dependendo do tamanho, me leva de duas a três a seis horas, dependendo do tamanho do vaso, né? Claro que aí o valor agregado ao produto, o valor final, também é outro, né? Mas tudo toma tempo. Então, dentro dessa organização, eu consegui me organizar melhor com essa rotina. E durante muitos anos, então, nós tivemos essa loja, esse negócio próprio, né? Que faz alguns anos atrás, apenas que encerrou, por conta de problemas de saúde na família que a gente teve e tudo mais. E nessa época, eu também já estava formada, eu trabalho na área da educação. Então, eu tenho hoje o artesanato como uma segunda fonte de renda, né? Então, mas a minha atividade principal ainda continua sendo, no meu caso, direção de escola, né? Que eu já estou há 20 anos nesse ramo. Então, daqui uns 5 ou 6 anos, eu creio que eu me aposente. Aí eu me dedico exclusivamente ao artesanato que tem dado muito certo aqui em Pomerode. Porque durante esse tempo todo, esses anos todos, se eu comecei com 6, hoje eu vou fazer 46, então lá se vão 40 anos de atuação, eu consegui estocar muita porcelana branca, muito material, muitas tintas, muitos materiais diferenciados, né? Que se eu não colocar isso em prática, é algo que também se perde, né? Eu também penso, um dia, futuramente, conseguir conciliar e passar essa técnica para outras pessoas, né? Também pretendo um dia, se alguém manifestar interesse, ensinar e passar isso adiante, né? Hoje, como educadora, é passar para as crianças, as famílias não passam essa tradição de Páscoa tão forte com as pinturas à mão, as crianças não manifestam interesse maior nesse período do ano? Olha, foi até, assim, engraçado dizer, mas vou te contar a realidade, né? Tinha muitas crianças na escola onde eu atuo, por exemplo, que nem sabiam que eu era artista, né? E quando começou essa história de, ah, o ovo agora é da dona Joana, né? Muitos se impressionaram, né? Se mostraram surpresos com isso e nós organizamos aqui na escola uma apresentação para esses alunos, né? Contei toda a minha história, contextualizei, falei do meu histórico, de como eu me identifiquei com isso também já na época de escola, fui contando toda a situação da vantagem que isso agrega para a pessoa, a situação do empreendedorismo, de uma segunda renda, do valor, da cultura, do artesanato. Aqui em Pomerode a gente tem isso muito forte, né? Na gastronomia, na arquitetura, na dança e também na arte, né? E eu vi nos olhos deles como eles se interessaram, né? Eu trouxe peças prontas, trouxe o ovo também em miniatura e tudo mais e percebi o interesse. Então, interesse desde que a criança, eu tenho para mim que desde que a criança seja bem estimulada, assim como eu fui, né? Que todos tenham o interesse e a oportunidade de aprender. A gente precisa oferecer, né? Eu sei que o material não é um material barato, não é um material que a gente encontra, assim, com muita facilidade no mercado para aquisição, né? Mas aqueles realmente que se interessarem, eu pretendo daqui a uns anos colocar esse meu conhecimento à disposição e aumentar esse rol de pessoas aptas a continuar essa técnica. Que maravilha, Joana! Isso é muito importante, né? Para continuar essa tradição forte aqui da região de Santa Catarina. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já falando um pouquinho mais sobre Páscoa. E seguimos o Mulher em Foco conversando hoje com Joana Varrotscraft. Eu acho que eu conheci o nome corretamente. Ó, que maravilha! Ela foi a autora, a artista, a artesã que fez o desenho do maior ovo de Páscoa do mundo, que está esse ano em Pomerode. Joana, ano passado, infelizmente, o Brasil perdeu para a Espanha. E esse ano, um pouquinho maior, com 17 metros e com mais diâmetro, acho que 10 metros de diâmetro, o ovo antes tinha 8. isso quer dizer que cada ano esse ovo vai ser maior, Joana? Pomerode não gosta de ficar atrás. Então, tinha que ter um desafio novo. Então, contando um pouco dessa história também, para mim também foi novidade, foi um espanto no começo, porque a proposta de criação do modelo do ovo desse ano, ele é algo diferente da minha técnica daquilo que eu estava acostumada a fazer. Tá, vamos lá. Explica, então, a tua técnica e a técnica que foi pedida à Joana. Como é que era a tua e a diferença? Bom, a pintura em porcelana normal, a gente pode dizer assim, uma linguagem bem simples para que seja entendida, eu coloco a tinta na peça branca e depois eu vou tirando a tinta, delineando com as pinceladas que eu preciso para dar a cor que eu quero e a forma que eu quero. Então, qualquer cor, por exemplo, uma folha, eu pinto um tom de verde mais escuro, preencho ela igualmente e depois eu vou pincelando, dando tons mais claros com um verde com uma tonalidade melhor ou às vezes eu nem preciso de uma tinta mais clara, eu apenas vou tirando o excesso da tinta que eu coloquei embaixo até eu conseguir dar formato ao padrão que eu quero, quer sejam folhas, folhas, flores, o meu estilo é mais floral. Então, essa seria a técnica de uma porcelana branca normal. Me foi proposto para a criação do ovo desse ano um resgate de um modelo de arte em porcelana trazida dos imigrantes da região da Cassúbia, na antiga pomerana pomerânia que eles chamavam de cachúben, as flores no estilo cachúben. Eu tive que estudar, hoje não existe muita, até aqui no município, não existiam muitas peças físicas que eu pudesse me amparar. Essa técnica dos cachúben, ela era bastante utilizada em porcelanas e em bordados. Alguns trajes típicos de grupos folclóricos ainda mantém alguns bordados com essa técnica. Capas de travesseiro era outra coisa que algumas artesanas, nós temos bordadeiras aqui na região que ainda fazem isso, mas eu não encontrei, na minha época de pesquisa, não encontrei pronto. Da porcelana, eu visitei aqui em Pomerode, nós temos o Museu da Porcelana, anexo à Porcelana Schmidt, procurei me amparar por lá, mas por ser um tipo de arte muito antiga, não foi fácil localizar, também não achei muitas peças por lá. Foi na internet que eu mais achei dados sobre essa arte, que tipo de utilização de cores, como é que eram essas flores, como é que eu poderia fazer uma composição desse desenho. Então, por exemplo, o que na porcelana normal eu tinha que fazer as pinceladas para chegar na tonalidade que eu quero, essas flores, por exemplo, teriam que ter um preenchimento todo uniforme. Isso me trazia outra dificuldade, porque para eu deixar todas as cores de forma uniformemente preenchidas, eu teria que pintar algumas vezes uma por cima da outra e queimando de novo para eu conseguir deixar todas na mesma tonalidade. Para fazer isso à mão, seria um trabalho gigantesco. Então, eu tive que estudar, ver os modelos, estudar as cores e transpus isso primeiro de uma forma bem lúdica, bem artesanal, fazendo com canetinha numa folha de ofício a quatro. Foi muita rascunho que foi para o lixo, faz desenho, joga fora, faz desenho, joga fora. Faz parte, o teste para fazer bem feito. Quanto tempo levou desse rascunho inicial o estudo para conhecer mais a técnica, achar alguma coisa lá no museu da porcelana, procurar os bordados e passar, sim, essa arte, esse desenho para esse primeiro ovo de porcelana? O processo todo levou praticamente dois meses. Talvez tivesse sido mais rápido se eu não tivesse que conciliar ou se eu tivesse um tempo integral para dedicar para a arte. Mas, como eu disse, isso é minha segunda atividade profissional. Então, eu fui conciliando, fazendo à noite e aos finais de semana. Então, fui observando depois que eu conheci a ideia conceitual desse desenho, eu fui fazendo algumas reuniões com a diretoria da Avip, que é a promotora da Osterfest, a entidade promotora, até nós chegarmos num consenso de algo que, não, aqui a gente consegue enxergar que a técnica é essa, isso aqui acho que visualmente entraria no gosto do público, porque também é verdade dizer que eu também me preocupo que caísse no gosto do público, ninguém faz nada ou empresta o nome, não é nem questão de emprestar o nome, pense a expressividade que essa festa tem a nível de Brasil. Eu tenho uma preocupação enquanto artista de representar bem a minha cidade. Então, isso me rendeu muita ansiedade, muita preocupação, mas eu recebi o convite, vamos dizer assim, em meados de outubro e finalizei o trabalho meados de dezembro. Então, dali por diante começou a segunda etapa que é finalizado o desenho, a produção do ovo em miniatura e depois a produção, paralelamente, a produção do ovo gigante. Então, eu não pintei o gigante, eu fiz a miniatura, deixei a arte pronta em porcelana, então tenho hoje vários ovos prontos de tamanhos variados com o mesmo desenho. Aliás, é também legal dizer que o desenho é composto por três faces, então são três desenhos diferentes que na composição do ovo pode até parecer quase uma coisa só. Ah, sim, entendi, claro. Mas foram três desenhos separados que aí depois a gente, num programa de computador, a gente conseguiu unir e deixar isso proporcionalmente numa questão estética aceitável e que fosse também cair no gosto do público. Joana, qual é a sensação de passar pelo ovo de 17 metros e ver que ali tem aqueles momentos que você se dedicou dois meses desde que recebeu o convite ano passado, se dedicou e o desenho daquele ovo gigante é seu e as pessoas levam embora as fotografias e recordam um trabalho da artesã da artista Joana. Foi um processo bem legal, como eu te disse no começo gera muita ansiedade, a gente fica preocupado, eu que sou daqui eu convivo diariamente com as pessoas que iriam julgar, vamos dizer assim, entrou no gosto, saiu do gosto, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, recebi muitas mensagens positivas, gostaram muito de poder ter uma valorização local, de poder ser um artista local que tem essa expressão nesse ovo que roda o mundo. O fato de ele também esse ano ter recuperado o recorde no Guinness chama duas vezes a atenção, uma vez pela produção do ovo, que ele por si só já chama muita gente para visitar Pomerode junto com a maior Osterbaum do mundo também, mas o fato de ter entrado... Explica um pouquinho, o caso é a árvore, então com os ovinhos pequenos, e quantos ovinhos tem nessa árvore? Olha, eu vou mentir, não entendi bem se eram 120 mil casquinhas naturais de ovos de galinha, acho que é aproximadamente esse mais ou menos a quantidade de ovos, então essa já estava, a árvore, a maior árvore era inclusive anterior ao ovo, ela já existe há mais tempo, e ela mantém o recorde dela também até hoje, ela tem um efeito muito colorido, muito bonito, principalmente à noite quando aquele setor está iluminado, e o ovo veio posteriormente para agregar isso tudo, então é muito legal você estar lá, eu já circulei vários dias pelo evento, e você vê lá toda hora gente tirando foto, pessoas conhecidas da cidade, pessoas de fora, os turistas, enfim, mas eu percebo uma excelente aceitação e vou dizer que fico bem lisonjeada com isso, para mim é uma forma de reconhecimento. Pomerode, já planeja, já se organiza muitos meses antes para essa festa de Páscoa, que esse ano está acontecendo agora, até o dia 9, mas as pessoas se envolvem, guardam ovinhos de galinha ou de outras aves, não sei, que são pintadas também, e trabalham e enfeitam as próprias casas, isso a gente leva de pai para filho e família, que tradição você trouxe da sua família que você decora a sua casa? Bom, é muito comum aqui nós termos as nossas Osterbauns particulares em casa, né? Algumas dentro como decoração, outras fora, no jardim, mas isso vem a valorizar uma tradição cristã muito forte na nossa comunidade, que é os galhos secos representando a morte de Cristo, né? E os ovinhos representando vida nova, renascimento, né? Esse é o, vamos dizer assim, o mote maior, né? Então, esse tipo de artesanato aqui é muito comum, elas são vendidas, são comercializadas, são produzidas várias, vários tipos de ovos, não é só ovo de galinha, o ovo de galinha é o mais comum, mas você encontra desde ovo de codorna, ovo de pato, ovo de ganso, né? E é interessante também que a cidade, ela vive a Páscoa na sua plenitude. O Jardim da Prefeitura, por exemplo, ela é completamente decorada por essas árvores, cada escola, cada centro de educação infantil da cidade faz a sua e elas são expostas lá durante um período bastante grande, né? Antes da Páscoa já. Então, se respira Páscoa aqui desde o mês de fevereiro, né? E todo mundo se interessa e quer fazer bem feito e todo ano, apesar de serem atividades recorrentes, que todo ano tem, todo ano é uma novidade, todo ano é uma expectativa nova. O que vai ser o motivo do ovo grande ano que vem? assim como foi surpresa para todo mundo esse ano, inclusive para mim, para a própria criadora, né? Todo ano existe aquela expectativa. O que vai ser ano que vem? Qual vai ser a novidade? Sabe? Então, o Pomerode respira isso e isso me deixa bastante feliz. É uma das épocas mais lindas de se estar aqui. Joana, quero te dar parabéns pelo teu trabalho, né? E que outras pessoas aprendam, que você passe para outras pessoas interessadas também essa sua habilidade que estudou tantos anos e que faz um trabalho lindo. Parabéns também a Pomerode por esse lindo trabalho também para a cidade, para os moradores e para os turistas. E Feliz Páscoa esse mês para todos nós. Muito obrigada pela entrevista, Joana. Feliz Páscoa para vocês também, que esse momento seja um período de reflexão, né? Para mim sempre é. Esse ano com motivos muito especiais, né? E com certeza queria abraçar a cidade toda pelo engajamento e pelo reconhecimento que tive, né? Então, acho que todo mundo aqui está de parabéns. Pomerode não faz nada sozinho, existem várias pessoas, várias entidades envolvidas, né? Como eu te disse, se a gente respira Páscoa, assim como a gente respira Natal, respira outros momentos também que a gente costuma, tem aquela prática, né? De tudo que você se propõe a fazer, você tem que fazer bem feito, né? Então, é uma equipe bastante efetiva, bastante grande, muitas mãos envolvidas nesse trabalho, né? E eu tenho a agradecer todos também por terem me dado essa oportunidade. E aí Legenda Adriana Zanotto